Olá, eu sou Aécio Neves, eu sou senador e fui por duas vezes governador de Minas Gerais. E eu acredito que tem o mesmo sonho que você, o de que a política possa um dia se transformar no espaço da ética. Com coragem para enfrentar os problemas, com competência e cuidado com cada centavo do dinheiro público, é possível mudar de verdade a vida das pessoas. Eu acredito nisso. E você? PSDB. A favor do Brasil. PSDB. A favor do Brasil.